Nesta ronda policial, jovem furtou loja, tentou se esconder no forro do estabelecimento, mas foi preso. O autor já tinha colocado todo o material em um saco preto, mas não teve como fugir. O local não tinha o sapão. Nas primeiras horas desta quarta-feira, um jovem foi abordado por policiais militares, ainda quando estava no interior da loja, localizado na Rua Antônio Campecles, bairro Santa Clara, em Ibitinga. A bem da verdade, ele, de 21 anos, foi descoberto pelo proprietário do estabelecimento quando já se encontrava no forro e com todo o material furtado no interior de um saco preto. Todo o material aprendido, uma bola de futebol, três caixas de som, seis perfumes, um relógio de pulso, nove bijuterias variadas, uma ferramenta, cinco aparelhos celulares de várias marcas, juntamente com o autor do furto, foi ele e o material todo levado até a delegacia. Olha, esse material dá uns dois mil reais, aproximadamente, viu, como estava no boletim de ocorrência. E ele estava com cinquenta e quatro reais no bolso também. É bom que se frize isso. O Gatuno estava esperto. Como de praxe, ele primeiro passou pela UPA e, após a sua condução ante a presença do delegado de Blantão, que ratificou a voz de prisão, ficando ainda mesmo à disposição da justiça, agora aguardando aí a audiência de custódia. Criança de cinco anos é atropelada por um gol no Jardim do Bosque. A Polícia Militar registrou um atropelamento na Rua Piauí, Jardim do Bosque, isso lá em Matão, onde o condutor poderá responder pelo crime de trânsito, apesar de ter socorrido a garotinha ao pronto-socorro. E também teve queda com moto. O atropelamento, desse que nós vamos falar agora, isso aconteceu na Rua Piauí, no Jardim do Bosque, foi na tarde desta quarta-feira. De acordo com as informações colhidas, a garotinha de cinco anos teria saído de sua residência para ir brincar na praça que fica em frente à sua casa. Em dado momento, um Volkswagen Gol, dirigido por um rapaz jovem, passava pelo local, tentou desviar, mas acabou atropelando a menina. Ela sofreu queda e o ferimento também se via pelo corpo. O próprio condutor, inclusive, encaminhou a vítima ao pronto-socorro. Mas, segundo a polícia, ele pode ter cometido um crime. Quanto à omissão de socorro, não ocorreu. Mas ele teria deixado a garotinha no hospital e ido embora, o que pode caracterizar fuga do crime de trânsito. Mas isso somente poderá ocorrer caso os pais da vítima desejam apresentar uma denúncia contra o mesmo na justiça. Há em tempo. A menina, felizmente, passa bem. Colaborou conosco uma tão urgente. Homem furta fios em Lins e tenta vender em Aranaquara. Segundo informações do boletim de ocorrência, um funcionário de uma empresa de serviços elétricos, que estava trabalhando na cidade de Lins, furtou e veio vender o material em Aranaquara. De acordo com a polícia, o acusado foi até uma empresa que presta serviços digitais em Aranaquara e disse estar vendendo por R$ 200 o material todo, indo embora em seguida e deixando os produtos no local. Desconfiado da origem dos fios e emendas, o proprietário da empresa entrou em contato com o representante da empresa lá de Lins, onde o acusado trabalha, que veio até Aranaquara para recuperar o material. O representante disse que não sabia do furto até ser informado pelo empresário de nossa cidade e foi orientado sobre as medidas legais que poderão ser tomadas em relação ao caso. Esses foram os informes da Ronda Policial. Ronda Policial Rhäng R R Legenda Adriana Zanotto